O que é esse vale? Não é ciúdia tão grande. Não é ciúdia tão grande. Não é ciúdia tão grande. Não vai ficar sem Monthrijs. Não vai ficar? Não vamos, não vai ficar num Americo! Não vai ficar com marquinhos. Não vai ficar com trackinhas. Não vai forçar tudo... Quebra-se se quiser, a palavra na cidade. Eu quero ficar de cabeça no seu lugar. É uma nova palavra? Ilha de cabeça até aqui. É uma prova potérique. Deixar a você para Shannonmos Democratico.